Olá, tudo bem? Sou o intérprete Paulo Moraes e este é o meu sinal. Quero convidar vocês para conhecer a coleção de vídeos informativos sobre o novo coronavírus e a Covid-19, da iniciativa Covid-19 Divulgação Científica. Já falamos sobre os cuidados da saúde mental em tempos de pandemia, sobre o uso de máscaras caseiras, os desafios de se desenvolver um remédio para a Covid-19 e diversos outros assuntos. A Covid-19 Divulgação Científica é uma iniciativa do Instituto Nacional de Comunicação Pública da Ciência e Tecnologia, sediado na Casa de Oswaldo Cruz, na Fiocruz, e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq. Além disso, temos um outro canal, também do Instituto Nacional de Comunicação Pública da Ciência e Tecnologia, em que você pode conhecer mais sobre a história da divulgação científica e seus personagens, além de vídeos que contam com ações relacionadas à pesquisa da divulgação científica. Buscando manter o compromisso com a acessibilidade, inclusão e diversidade, os nossos vídeos dispõem de janela de libras com apoio do Comitê Fiocruz pela acessibilidade e inclusão das pessoas com deficiência e da cooperação social da Fiocruz. Assine os nossos canais no YouTube. Covid-19 Divulgação Científica e Instituto Nacional de Comunicação Pública da Ciência e Tecnologia.